E o Monarque não é lá muito brilhante, todo mundo já sabe. Então, a gente juntou top 5 momentos de genialidade do Monarque. Vamos pro vídeo, mas antes, não esquece de dar aquele joinha e seguir o canal. E você acha, então, que o mundo é um mundo materialista? Essa pergunta quer dizer se eu acho que só existe aquilo que é formado por átomos? Você acha que... É isso que você quer dizer? É, é. Caralho, alguém que desceu pro Monarque... Todos os cientistas conversam com você e falam assim... Ah, 95% da energia do planeta é matéria escura e dark... E energia escura. E a gente simplesmente não sabe nada sobre isso. O que causa? O que isso causa? Tipo, 95% do universo são propriedades que a gente simplesmente não tem a menor ideia. A menor ideia. Então, seja que propriedades forem essas, se elas forem energia, elas eram matéria. A questão é se existe algo que não fosse da ordem de partículas atômicas, mesmo que negativas. Entende o que eu tô dizendo? Então, assim... Se fosse de outra dimensão. Algo que não fosse nem do nosso tipo de realidade. É, é algo que seja, como se fala em filosofia, transcendente. Que transcenda a imanência do ser, que envolve inclusive a antimatéria. Será que é mesmo? Porque a China não tá parecendo sofrer com não ter democracia, né? Depende. O que você chama de si e China? O cidadão chinês ou o cara que governa? O cidadão chinês tá se dando muito bem com a China. Ah, não sei. Porque eles tão saindo da pobreza. Antigamente o cara não tinha o que comer. Hoje em dia ele tá... Beleza, mas... Mas é inegável que o chinês ganhou muito liberdade, apesar de não ter liberdade de expressão e tal, mas liberdade econômica, de ir e vir, de aprender, de viajar. Isso é liberdade, querendo ou não. Sim, sim. E isso... Quem proporcionou isso pra ele foi um governo autoritário. E esse governo autoritário... Mas também não dá pra você dizer que tá bom por causa disso. Não, não tô dizendo que tá bom. Tô falando que talvez pra sociedade, pro mundo, pra vida, talvez um sistema autoritário eles podem fazer um planejamento de 20 anos e que vai ser cumprido porque eles não vão sair do poder em 20 anos. Mas aí eu já discordo que dá certo porque tem um planejamento de 20 anos. A democracia não foi feita pra eleger o melhor, foi feita pra você tirar o pior, né? Vamos supor que tá dando errado a ditadura, e aí? Existem formas de tirar uma ditadura também, né? É revolução. Aí morre gente, né, cara? Mas olha o custo de viver numa democracia de merda também. Caralho, faz monarca fascista. Não, mas não tá falindo as instituições? Não acho. No Brasil... Sério que você não acha? Pra situação que a gente tá vivendo, eu acho que é assim, a gente poderia tá muito mais venezuelanos, venezuelando. Pô, olha o estado do STF, cara. O STF é uma piada, mano. Salve, salve, Alexandre de Moraes. Como se parar, cada cidade tem a sua autonomia. Imagina, São Paulo não precisa estar associado ao Brasil, ele podia ser só um país. São Paulo, país Curitiba, país Salvador, país... E aí deixa os caras fazer negócio entre si, não precisa ter... Todo esse teatro, Brasília, Bolsonaro, filho do presidente... Bom, acaba com tudo isso. Aí o Nordeste morre. Morre nada, duvido. Morre. Não morre. Morre. Sabe por que eu acho que não morre? Já tem gente morrendo de fome hoje, filho. Mas é porque eles não têm autonomia de fazer nada. Eles estão presos nesse sistema que é buro, burocrático pra caralho. Cara, a Coreia do Sul... Olha, quando o Rio Grande do Sul tentou fazer isso, o pessoal tomou um pau lá. É isso daqui a 200 anos, o ciclo natural? Não, não. A fragmentação do poder? Não, porque, assim, você teria... É que eu acredito no potencial das pessoas que vivem lá, tá ligado? A Coreia do Sul, há 30 anos atrás... Mas não é potencial, não é questão de potencial, é questão de infraestrutura. Tem que conhecer o país pra falar. Tá falando bobagem. Tá falando bobagem. Tá falando bobagem. É que eu tô no ramo filosófico da coisa. Não é nada. Não é bobagem. Sim, mas você tá dizendo que o Estado... Se não existir, ó, acabou São Paulo, acabou Rio de Janeiro, acabou... Tá o Ceará sozinho ali e o resto do mundo. O Ceará não ia conseguir se desenvolver. O Ceará é mais desenvolvido, né? No Nordeste que os outros. O Salvador, ou qualquer país... Eu duvido. Eu duvido que seres humanos com liberdade e vontade de viver, juntos, se unindo, não conseguem prosperar. Eu duvido. E legalização das drogas, pra mim, é uma pauta sobre liberdade. Assim como as pessoas poderem ter arma em casa. Se legalizar, no dia seguinte, tem uma enxurrada de traficantes nas ruas. A sociedade estaria mais tranquila ou estaria pior a questão da criminalidade com esse pessoal na rua? Não sei. Ó, um fato é, a gente é um dos países que... Não sabe? Você acha que teria tranquilo se tivesse um monte de traficantes na rua? Já tem um monte de traficantes na rua, cara. Vai lá pra andar na rua, na favela, pra você ver se vai ficar tranquilo. Vai lá na Caracolândia, tá ligado? Não é como se a gente estivesse vivendo no paraíso. Você vai alastrar isso daí. Eu não acho que vai, sabe por quê? Por vários motivos. Primeiro porque, a partir do momento que é legalizada a parada... Você acha que é a Farc que vai dominar? Não. O agronegócio... Você acha que é a Philip Morris? Eu acho que o agronegócio vai pegar os trator dele, vai pegar e falar... Puta, esse terreno aqui tá com milho. E o traficante vai largar a arma e vai assim... Não, beleza. Pô, perdi meu negócio, meu business pro agronegócio. Poxa, o traficante pessoal... Pô, mas aí qual que é o papel do Estado? Não é defender nós? Ele tem que ir lá e quebrar a cara dos traficantes. Então, mano, se eles começarem a guerrear, vamos pra guerra então. Não é isso? Então, bora agora. Então é isso, legaliza essa porra e quer... Cara, já tá tudo legal. Você acha que eles só traficam maconha? Tá ligado? Deixa eu ir um pouquinho mais profundo aqui, vamos lá. O que que é... É que você não conhece muitos traficantes, tá ligado? Você só conhece os caras da TV. É sério, mano. É porque é sério, velho. Quantos traficantes você tem empregado aqui? Você não sabe se os moleques faziam outra coisa? Pouco, na minha opinião. Mas, Monarque, você não sabe o quanto é pouco, quantos por cento evoluiu. Você não sabe ou a gente tem o dado ou a gente tá falando achismo. O mundo inteiro evoluiu. Mas, você não tem o dado, cara. Você tá falando que você tirou. É o dado, tá foda-se aqui. Mas eu só posso conversar se eu tiver munido de dados e estatística? Tô falando, isso é uma conversa. É o ideal. Se eu tenho a percepção que a educação do Brasil é uma merda. Tá. Comparado ao mundo. Tá bom. Eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Não posso? Mas é que é um argumento muito raso, porque assim, se eu tenho a percepção... Se todo mundo evoluiu numa progressão. Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? Isso é muito chato, por não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque eu tenho que nos números e estatística, senão eu posso falar o que eu penso. Mas eu não posso falar. Eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu não vou continuar. Aí eu não posso falar o que eu penso. Não pode. Se eu não sei a estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu sei. Quando eu falo o que eu penso, eu sei qual é os dados específicos. Mas é que é assim. Então pronto, o que você pensa tá inválido. Eu não vou nem contemplar a sua opinião. E aí Legenda por Sônia Ruberti